Olá, vascaíno. Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz e juntos vamos conversar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo em especial, vamos falar sobre o aponto do Vasco para o jogo contra o Vitória, domingo às 18h30 em São Januário, jogo, apesar de ainda no início do Campeonato Brasileiro, já um jogo decisivo, porque o Vasco se encontra na faixa do rebaixamento, e o jogo contra o Vitória passa a ser um confronto direto. Vamos falar também sobre as notícias que vêm acontecendo lá fora da 777 Partners, que detém 70% da Vasco SAF. Vamos tentar fazer uma análise equilibrada de como isso afeta o nosso Vasco. Mas antes do vídeo, quero te pedir para que você possa deixar o seu like, que se você ainda não for inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações, aquela opção todas, aquela opção mais legal, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, tá bom? Então vamos ao vídeo agora. Vamos começar falando sobre campo e bola, né? Porque sempre o assunto mais legal é falar sobre futebol, falar sobre o campo e bola. Bem, o Rafael Paiva, que é o treinador interino, fez a mesma coisa que ele vem fazendo nas semanas que ele está treinando o Vasco. Ele tem por hábito sempre treinar duas formações. Nós demos aqui, eu acho que no vídeo de ontem, uma das formações que o Vasco treinou com o Léo Jardim, João Vítor na lateral direita, Maicon, Léo e o Piton, Zé Gabriel, Cocão e o Galdames, Paê, e depois no ataque David Verrete. Assim o Vasco fazia uma trinca de volante, né? O Zé Gabriel no primeiro volante, os dois meias, falsos meias, mas na verdade dois do grilho volante, que era o Matheus Carvalho, o Cocão e o Galdames, e o Paê flutuando no meio, municiando o ataque, o Verrete e o David, e quando o Vasco perdesse a bola, o David fazia a recomposição e o Verrete também, e o Paê ficava mais centralizado, esperando a bola, porque não tem, vem se recuperando fisicamente, não tem condição física de ficar indo e voltando, né? Já é um jogador mais veterano. O Verrete tem mais essa disposição de correr e tal, mas também que desgasta muito, chega no, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo, já está morto, né? De tanto que corre atrás de goleiro e vem para ajudar a zaga. Se entra avante, tendo que ir e voltar toda hora, ele é pesadão, é complicado realmente para ele. Mas o Rafael Paiva testou uma nova formação na sexta-feira, e nessa formação, ele é o Jardim, o João Vitor se mantém na lateral direita, o que a gente pode então confirmar, que o João Vitor deve começar o jogo como lateral direito, o PH perdeu a condição de titular, o Maicon, o Léo na zaga, e o Piton na lateral esquerda. Ok, mas aí agora não é mais o Zé Gabriel. No meio de campo muda tudo. Ele botou Esforza, Galdames e Paier. E o ataque, ele botou Rossi, Verrete e David. Bem, particularmente, eu não gosto dessa formação de só três no meio campo com o Paier, porque quando você perder a bola, você só vai ter dois no meio campo, só vai ter o Esforza e o Galdames. O Esforza é meio sem sangue, eu não vi o Esforza com essa garra, com essa dispensão toda não, eu acho o Esforza meio sem sangue. Assim, é o estilo dele, ele com a bola no pé, ele joga. Você vê que o cara sabe jogar bola, o Esforza com a bola no pé, ele joga. Mas não é um deus da raça para ser o primeiro volante do Vasco, não sei. Como você vai ter o três zagueiros, porque o João Vítor vai fazer um lateral direito, mas quando perder a bola, vai fechar para dentro, a menos que o ataque venha pela ponta. Será que o Rossi vai fazer essa de acompanhar o lateral, ponta, adversário e retornar? E se fizer? Vai fazer até que momento da partida? Vai ter gasto para fazer o jogo todo? O Rossi também já tem uma idade, já não é um novinho. Quem fazia muito bem isso era o Peck, o Peck fazia isso, mas a gente não tem mais o Peck. Será que o Rossi vai aguentar fazer isso? Bem, não sei. Essa formação pode ser que o Vasco pegue o Vitória de 12 a 0, legal, parabéns para o cara. Mas assim, a princípio, no papel, não é uma formação que me agrade muito não. Não gosto dessa formação muito aberta e ainda mais com o Rossi na direita. Eu acho que o Rossi não vem entregando o que a gente precisa, não sei se seria a chance para o Adson, mas a gente tem que confiar no cara que está treinando, que ele está vendo o treino. A gente não vê o treino. Antigamente, a gente ia a São Januário para ver os treinos do Vasco. Hoje não pode, hoje é tudo no CT, tudo fechado, você não consegue assistir, não consegue saber de nada. Não sei como é que esse Adson vem treinando. Será que o cara é pior do que o Rossi? eu não vejo o Rossi em uma fase muito boa, não. Mas pode ser que eu esteja totalmente enganado. Espero que eu esteja, porque tudo que eu quero é que o Vasco vença a vitória e vença bem. Vai espantar essa crise, pelo menos a crise dentro do campo, sair dessa situação da zona do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro deve dar uma parada, a pressão está muito grande em cima da CBF por causa das vítimas da chuva do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós aqui no canal estamos disponibilizando aqui na descrição dos nossos vídeos os locais para doação. Está passando aqui embaixo um textozinho, mas nós estamos aqui na descrição todos os locais aqui no Rio de Janeiro oficiais que recebem doações. Se você quiser doar, estiver próximo de algum desses locais, tem aí Zona Sul, Zona Norte, está tudo explicadinho. Dá uma olhada na descrição do vídeo, vai lá e vamos ajudar o pessoal, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E o campeonato deve parar, a pressão está muito grande, o Ministério do Esporte já entrou em contato agora com a CBF, deve ter essa rodada, deve acontecer e depois deve dar uma parada. Agora vamos conversar sobre os escândalos que vêm acontecendo com as 777 partes no mundo. Essa sexta-feira aconteceram novos episódios que são importantes da gente conversar e tentar fazer uma análise equilibrada, sem muita paixão, deixando a paixão um pouco de lado e analisar o que pode acontecer, principalmente pelo mercado empresarial, pelo mercado financeiro que está acontecendo. Todo mundo já sabe, já coloquei um vídeo aqui, se você não assistiu, então você assiste, o card está passando aqui em cima, que eu coloquei sobre o vídeo sobre o escândalo do processo, que a 737 parte está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos. Bem, essa questão da fraude lá nos Estados Unidos, o processo e tudo, estava tendo uma reação em cadeia, as coisas começaram a acontecer. Ontem, vou falar especificamente de ontem, a 777 partes publicou que tinha contratado uma empresa para fazer a sua gestão de crise. Bem, quando você tem uma empresa que tem ramificação em vários segmentos, que é o caso da 777 partes, ela trabalha com seguro, trabalha com futebol, ela tinha empresa de aviação, ela tem um clube de basquete, ela tem vários investimentos, e você está quebrando, você está tendo um processo, você está respondendo uma ação de fraude, o negócio está muito feio, e olha que nessa ação na corte de Nova York está arriscado o Josh Wander a sair preso, ele e o Steven Passos podem ir presos, não duvide não. Aliás, tem um vídeo do Tiago Leifert que ele fala exatamente sobre isso do Vasco, está rodando pela internet, tudo, se você quiser vá lá no canal do Tiago Leifert, ele está fazendo live todo dia, acho que de manhã, ele faz uma live, e ele coloca exatamente sobre isso, sobre que a 777 pode quebrar e pode arrastar o Vasco, o Vasco tem que pular fora, ele dá a opinião dele lá, ok, muito coerente, muito equilibrado, e ele dá a opinião dele. Mas, o que está acontecendo ontem, o que aconteceu ontem, na verdade, foi que a 777 publicou que contratou uma empresa para fazer a sua gestão de crise, ou seja, uma empresa que faz gestão de crise é uma empresa que ela vai assumir o controle administrativo dessa empresa, ela foi contratada para fazer a gestão de crise da empresa X, então, essa empresa assume a empresa X, assume a gestão da empresa e começa a tomar decisões. Gestão de crise é para você preparar a empresa para vender alguns ativos, coisas que não estão dando lucro, você vende, você descarta, se capitaliza e começa a pagar os credores, isso é para tentar evitar uma falência, ou se você for realmente caminhar para um pedido de falência, para que você possa primeiro retomar o máximo de ativos possíveis e reduzir o seu endividamento. A gestão de crise é exatamente essa, ele não vai tomar decisão agora, ah, quando eu tomar uma empresa vai falir, não é isso, a gestão de crise o cara vai tentar reorganizar a empresa e tornar a empresa viável, e às vezes se tornar a empresa viável, você tem que se desfazer de algumas coisas, isso aqui só dá prejuízo, vamos liberar isso aqui. Pode ser que seja esse o pensamento, na maioria das vezes o que acontece quando você tem uma empresa gestora de crise é que ela vai orientando, olha, abre mão disso, abre mão daquilo, pede falência aqui, vamos fechar a empresa nesse ponto, agora que a gente para e fecha. É assim que funciona, os caras vão te dando uma orientação e vão tomando decisões, você contrata uma gestão de crise para o cara tomar decisões, e aí os caras tomaram algumas decisões e começou a aparecer logo depois de manhã saiu essa notícia da gestão de crise que eles contrataram uma empresa e logo depois apareceu a notícia que essa empresa já estava vendo uma forma de vender o stand de Liege na Bélgica, o stand de Liege na Bélgica que é controlado pela 77 Partners, ele está devendo salário já, já não paga salário, esse negócio de a empresa pelo menos paga salário, a prioridade de pagar salário não é no stand de Liege, lá no stand de Liege não estão pagando nem salário, o dinheiro não entrou, eles não estão pagando ninguém, não tem mais organização financeira, a gestão deles é temerária, é ruim, a torcida do stand de Liege está brava com a 77 Partners, inclusive ontem tinha um jogo do stand de Liege contra o Westerlue, acho que é esse o nome do time lá, e aí era um jogo, quando a equipe saiu acho que do hotel ou do CT, não sei como é que eles fazem a concentração lá, mas estava de ônibus indo para o estádio jogar, a torcida fechou o caminho, fechou, cercou o ônibus, não deixou o time do stand de Liege ir para o jogo, em protesto, e aí por causa do protesto, em negociação, o jogo acabou sendo falado que foi W.O., não foi W.O., o stand de Liege não perdeu o jogo, mas o jogo foi cancelado, o stand de Liege não conseguiu chegar ao estádio, a torcida não deixou o stand de Liege jogar ao estádio, chegar no estádio para fazer a partida. Isso é um protesto. Logo depois desse incidente ali na Bélgica, há uma publicação do site de Josemar e foi confirmada depois de que Josh Vander e o Steven Pasco foram afastados da 77 Group Football, do Football Group, ou seja, da divisão de futebol, essa empresa que desfazia essa gestão de crise afastou o Josh Vander e o Steven Pasco. E aí nós temos um problemaço agora. É isso que afeta diretamente o Vasco. Tudo afeta o Vasco, mas diretamente é isso que afeta. Por quê? Porque no Vasco o Vasco é 70% da 77, a gente fala 70% da 77, 30% do Vasco. bem, isso em contrato, em tese, porque na verdade mesmo existe uma outra empresa chamada 777 Carioca que foi constituída para fazer parte da sociedade com o Vasco. Então, a Vasco Saf tem a 777 Carioca que detém 70% das ações e o Vasco Associativo que detém 30% das ações. porém, a 777 Carioca que é uma empresa da 777 Partners ela só vai ter 70% realmente das ações hoje ela tem sob contrato. Veja bem, ela não tem ela não paga não comprou ainda os 70%, por isso são os aportes. Ela na verdade só fez 31%. Isso se chama integralizar. Ela tem um prazo em contrato para integralizar esses valores. Então, hoje ela tem 31% se não me engano nas ações ainda falta integralizar os outros 39%. O aporte de agora de 240 milhões que ela tem que fazer 270 milhões que ela tem que fazer agora em setembro vai dar uma subida muito grande na quantidade de ações que ela vai ter integralizadas. Então, a 777 Partners tem que integralizar as ações porque senão corre o risco do Vasco Associativo retomar essas ações para ele. Um valor simbólico de mil reais você retoma senão pagar. Essa é a estrutura hoje. Só que a 777 Carioca ela tem como CEO como acionista lá como o mandatário o Steven Pascos e a 777 Partners tem como mandatário o Josh Vander. Ora, se os dois fazem parte de uma organização maior que é a 777 Partners e fazem parte de um grupo do 77 Partners Futebol Group que o Vasco está ligado ao Futebol Group no Futebol Group você tem o Herta Berlim e o Vasco parte do Sevilha você tem o Melbourne você tem o Gênua são os clubes da 777 Partners se você tem os diretores do grupo afastados você tem uma mudança de comando e aí vai gerar alguns probleminhas legais pelo que parece pela lei da SAF você não pode ter essa alteração não pode haver essa alteração sem comunicar não sei quantos dias antes enfim isso vai proteger o clube do parceiro quebrar a falência e é exatamente isso que está acontecendo agora então o Vasco associativo hoje tem dois caminhos ele já notificou a 777 para saber que posição é essa só da ACAP lembra da ACAP que é a controladora que saiu essa notícia na ação de segunda-feira mas agora ontem aconteceu uma outra situação ontem a empresa que está fazendo a gestão de crise afastou os dois por má gestão e colocou o Drumsfeld como que era do grupo City já estava na 777 e agora é o novo responsável para a 777 futebol grupo isso mostra que vai haver mudanças no comportamento no pensamento da 777 quanto a futebol eles devem vender o Estadeliége eles devem vender o Melbourne da Austrália enfim eles vão vender alguns ativos principalmente aqueles que dão prejuízo a imprensa especializada ontem em algumas lives em alguns canais do Youtube jornalistas renomados e conhecidos que tem canais do Vasco levantaram as possibilidades de que o Vasco com essa saída com a suspensão do Steven Passo tem que ter muito cuidado porque eles podem querer integrar o capital no Vasco devido ao Vasco ser um clube que dá lucro bom peraí ah o Vasco de todos aí é paixão você falar que o Vasco de todos os grudos da 777 é o que dá mais lucro porque teve a venda do PEC teve a venda do Marlongome o Vasco conseguiu captar dinheiro mas lucro não deu o balanço é negativo acabou de publicar um balanço o balanço deu prejuízo você faz uma análise financeira das empresas inclusive da Vasco pelo balanço se não rasga aquele troço o Vasco não deu lucro o Vasco deu prejuízo o Vasco não está dando lucro então que história é essa ah não eles vão integrar o capital aqui porque o Vasco é o clube que tem potencial para dar lucro mas não é uma empresa que está dando lucro a empresa que vai fazer a gestão de crise vai olhar para o Vasco e falar esse cara deu prejuízo tem mais 120 milhões vamos vender isso aí então eu não sei existe uma possibilidade a 777 pode realmente integrar os 270 milhões em setembro porque eu boto 270 milhões fico com praticamente os 70% vai ficar faltando só 120 milhões para integralizar ano que vem 2025 eu asseguro o investimento e vendo até por um bilhão tento vender minhas ações melhor quer dizer eu coloco o capital para garantir eu faço o aporte me garanto com essas ações do Vasco Saf e tento revender para fazer um dinheiro ainda maior do que eu investi até agora é uma possibilidade é uma possibilidade bacana só que lembrando que a EICAP tem 10 bilhões de reais em créditos com a 777 os caras devem 10 bilhões da onde a 777 vai arrumar dinheiro porque até agora o modo desoperante da 777 é qual? ela pega empréstimo no nome de uma empresa para pagar outra é esquema pirâmide eles não tem dinheiro eles não tem uma conta com dinheiro para caramba eles vão usando o nome e eles não vão conseguir pegar empréstimo os caras estão fazendo gestão de crise o mercado sabe que os caras estão quebrados o mercado não vai prestar mais dinheiro para eles eles vão ter que movimentar o dinheiro que eles têm eles têm que começar a se desfazer de ativos se até setembro eles conseguirem vender um ou dois ativos aí tipo os que eles querem vender vender as ações do Sevilha que já tem gente querendo comprar vender o Melbourne o Melbourne não sei se eles têm para vender o Hertha Berlin também está insatisfeito lá o Red Star na França se eles conseguem fazer dinheiro aí pode ser que eles coloquem no Vasco o dinheiro da porta é pouco provável o provável é que eles até setembro vendam os 30% que eles têm a Crefisa fez uma proposta não se sabe se isso é verdade mas não existe só a Crefisa tem que tomar cuidado até porque eu sei se a Crefisa pode porque a Crefisa ela patrocina o Palmeiras ela patrocina a Marcos da Palmeiras não sei se o Cade do Brasil vai permitir que a Crefisa compre o Vasco porque pode haver conflito de interesse amanhã você tem um Vasco e Palmeiras onde o Vasco o dono do Vasco é a Crefisa o Palmeiras é patrocinado pela Crefisa e aí você tem um Vasco e Palmeiras valendo uma vaga para o Vasco na Libertadores Palmeiras já está classificado na Libertadores mas se o Vasco ganhar do Palmeiras o Vasco se classifica para Libertadores ora a empresa Crefisa vai querer que ter dois times na Libertadores ela bota o sub-20 do Palmeiras para jogar isso aí é meio complicado essa história não sei se a Crefisa seria o nome da empresa bacana mas existem outras empresas se o Vasco fizer uma captação no mercado correta a gestão Pedrinho vai encontrar empresas ah, outro discurso que é importante a gente falar esse então é terrível esse é importante a gente conversar ainda outro discurso que a imprensa especializada ficou é o seguinte não, se não fizer o aporte a situação do Vasco é temerária o Vasco sem esse aporte de 250 milhões não resiste até o final do ano pô, peraí a história está bom contada porque esse mesmo pessoal que está falando isso eu não sei porque estão falando isso será que eu não sei não sei qual o interesse de ficar contando esse tipo de história peraí então você se não fizer o aporte vai atrasar os salários é isso que você está falando a gestão fica temer é claro que você tem 240 milhões entrando em setembro ok, show de bola bacana pode ficar difícil para fazer contratações pode mas isso aí é muita interrogação porque o torcedor acha que o dinheiro do aporte vai entrar aí o Vasco vai poder comprar grandes jogadores nenhum clube compra a vista os clubes compram sempre no crédito então você não precisa ter os 240 milhões vai trazer um jogador que custa 80 milhões que o Dela Cruz do Flamengo construiu 85 milhões o Flamengo acho que vai ter esse bet que ajudou mas vamos ver que o Vasco queira contratar o Dela Cruz 85 milhões o Vasco precisa ter crédito no mercado o Vasco vai dar uma parcela vai dar 5 milhões e aí vai parcelar o pagamento do carro em 2, 3 anos a gente paga ele é assim que funciona o mercado todo é assim então se você quiser trazer um jogador você traz você não pode você não precisa ter o montante todo o dinheiro todo não é assim que funciona o dinheiro entra no fluxo da empresa claro que você ter 240 milhões no caixa é bom pra caramba mas que história é essa que o Vasco quebra que o Vasco não resiste até dezembro se não tiver o após 240 milhões peraí essa história está mal contada porque esses mesmos caras vinham falando que o Vasco estava equilibrado que o Vasco a prioridade é pagar salário o Vasco atrasa jogador como atrasou o pagamento do Hugo Moura e o discurso era que não, não mas a prioridade no Vasco é o pagamento de salários a folha o Vasco tem o valor já disponibilizado pra pagar a folha até dezembro tá tudo direitinho tudo organizadinho a folha do Vasco é mais ou menos 3 milhões por mês então nós temos aí 36 milhões guardados o Vasco tem o Vasco tem havia a venda do Marlon Gomes o Vasco teve a venda do PEC no início do ano o Vasco contratou 110 milhões aí mas não pagou os 110 milhões ainda é aquela história de muita coisa que é parcelado o dinheiro não saiu vai entrar 45 milhões da empresa da Betfair ou não vai? pô se você tem uma folha de 3 milhões por mês vamos botar que seja 4 milhões por mês a folha do Vasco não sei quanto é que é a folha do Vasco vamos dizer que seja 4 milhões eu escutei falar em 3 não falar que é 4 milhões 4 milhões por mês você tem aí por ano você tem 48 milhões de folhas já passaram 4 meses então você tem mais 8 8 meses e vai ter 32 milhões de folhas a pagar só 45 entra agora da Betfair então estou entendendo ainda tem a cota de televisão que a Globo vai pagar o pay per view e tudo é agora no segundo semestre que o dinheiro entra pô o Vasco pode fazer patrocínio nos homoplatas da camisa pode botar patrocínio na barra da camisa pode botar patrocínio nas costas da camisa na manga que é aqui o homoplata o Vasco é só se movimentar e fazer dinheiro essas contas desses caras não 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 casa não fecha então o Vasco hoje vem sendo gerido com o seu próprio dinheiro ou vocês acham que o Vasco está com o dinheiro do aporte do ano passado até setembro desse ano tem o dinheiro do aporte do ano passado não tem o Vasco o Vasco ainda não é autossustentável ok o Vasco ainda gasta mais o Vasco ainda gasta mais do que arrecada por culpa de não ter um departamento comercial bom ok mas isso é outra história mas aí dizer que o Vasco vai quebrar sem esse dinheiro do aporte que o seu aporte é cara é mentira é mentira é a mesma coisa que falava que o Vasco ia falir se não virasse se não fosse vendido para a série sete partes o Vasco ia quebrar se não virasse SAF porque o Vasco tinha saído do ato trabalhista o seu salgado de forma temerária lembra na pandemia mandou um monte de gente embora e saiu do ato trabalhista de propósito aquilo aí foi uma coisa feita de propósito de uma vontade de mau caráter de má administração de má gestão o objetivo já era afundar o Vasco e baixar o valor do Vasco e aí agora aí você estava no sufoco você precisava de entrar no RCE e para entrar no RCE você tinha que ter virado SAF virar SAF? ok, concordo salvação do Vasco era ter virado SAF mas daí vender para a série sete partes para qualquer outra empresa essa é a história essa é a história mas que vendeu 700 milhões vem pigadinho não é esse valor todo se vem um aporte de 120 milhões o rival compra um jogador de 80 mais que 50% de um aporte do Vasco não é isso tudo é bom é bom o valor entra é legal mas você fica na mão da gestão de um cara desse enfim o que pode acontecer com o Vasco agora são dois caminhos três é a verdade primeiro é SAF sete partes vender as ações dela seria maravilhoso seria ótimo segundo é SAF sete partes se manter fiel e fazer o pagamento do aporte a gente vai ficar amarrado aos caras aí nós vamos ficar na mão dos caras não vai ter jeito os caras vão se tornar realmente majoritários e a gente não vai ter muito para onde correr e a terceira opção é judicializar que fala judicializar entrar na justiça e tentar quebrar o contrato porque já há já há legalmente motivos ainda frágeis para se romper o contrato como o associativo tem um tempo pode esperar até o contrato ver se eles vão pagar o contrato ou não vão se eles vão fazer os 240 milhões ou não vão porque se não fizer é mais fácil você pota mil reais e retoma as ações agora se os caras fizerem pode ser que você precise judicializar para romper porque o Vasco tem que romper o contrato ah não a 777 esperar eles vão tentar vender e não sei o que cara tem que romper o contrato por que tem que romper o contrato porque o nome do Vasco está sendo anexado a essa empresa suja o Vasco no mercado está com o nome ligado a uma empresa de fraude uma empresa que é golpista os caras são laranja os caras trabalham com pirâmide de dinheiro pirâmide financeira uma coisa que é ilegal no mundo todo e o Vasco está se associando a sua marca a esses caras e o que me chama muito mais a atenção foi fechar um patrocínio agora no meio desses escândalos todos fechou com a Betfair não entendi nada como é que a Betfair veio parar no Vasco no meio desse movimento tão ruim que o Vasco está vivendo tendo o seu nome a sua marca associada a 77 partners tudo isso é muito estranho são várias interrogações mas o que pode acontecer o Vasco hoje é exatamente isso agora o Vasco tem que se caminhar e se preparar para romper o contrato a 77 partners ela está quebrando e vai arrastar todo mundo e pode ser que ela fique agarrada no Vasco com uma âncora para fazer o dinheiro não acredito eu não acredito eu acho que eles vão tentar recuperar o dinheiro que eles investiram no Everton e não levaram e vão começar a vender os clubes eu acho que eles vão vender o Liege com certeza a empresa de gestão de crise já falou que vai vender o Liege espero que eles vendam as ações do Vasco agora o Vascaíno que tem conhecimento que tem contato com grandes empresas era o momento agora de chegar na 77 partners e fazer uma proposta e pegar os 30% que eles já compraram adquiriram e devolver para ele o dinheiro e pegar as ações o momento era agora o pessoal que diz que tem fundo árabe na manga que conhece fulano que conhece ciclano a hora é agora fazer uma proposta para os caras os caras estão com o pires na mão precisando de grana tá legal? bem para encerrar pedir para que vocês não esqueçam de deixar o like nesse vídeo que vocês possam se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito ativar o sino de notificações a opção todas que você possa dar moral para a gente compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de Whatsapp Telegram e Facebook e comenta aí o que você acha dessa situação da 77 Partners o que você acha que o Vasco precisa fazer se precisa romper mesmo o contrato ou se manter com a 77 se você acha que a 77 Partners é boa é a salvação do Vasco se você ainda pensa dessa forma enfim se você acha que tudo que foi falado aqui é mentira tem uns caras que acham que tudo é mentira tá saindo no mundo toda a notícia mas o que é que é mentira deixa de ser mentiroso porque os caras não querem acreditar eu sei que você tá sofrido você não quer acreditar mas é verdade o Vasco se meteu numa enrascada graças à gestão passada que tinha outros interesses diferentes de ajudar o Vasco tá legal gente um abraço até o próximo vídeo tchau tchau